MÚSICA MÚSICA Eu juro que não há é fora, não há é fora, porque gosta de mim. Amor, eu quero o teu carinho, porque eu vivo tão sozinho. Não sei se é saudade e fica, se ela vai embora. Se ela vai embora, se ela vai embora. Não sei se é saudade e fica, se ela vai embora. Se ela vai embora, porque gosta de mim. Não sei se é saudade e fica, se ela vai embora.